Uma rua de lazer foi promovida em parceria com três instituições em Telflotone, né? As crianças aproveitaram para divertir. Pais e responsáveis agradeceram pela iniciativa. A gente traz a reportagem aqui, pode balançar. O ambiente de lazer foi montado na praça do bairro São Jacinto, ao lado do 19º Batalhão da Polícia Militar. As crianças aproveitaram as atividades para se divertir. Esther, de cinco anos, ganhou a pintura facial de uma borboleta. Você fez pintura de quê? Borboleta. Por que da borboleta? Porque eu gosto. O que é para a senhora poder participar dessa atividade? Ah, é bom. É bom que ela se diverte. Eu gosto que ela gosta de brincar nas coisas, divertir bastante, fazer as coisas que ela gosta. Uma distração, uma distração boa. Além das crianças, os adultos também aproveitaram a diversão com os brinquedos. O espaço de lazer foi uma ação da Associação dos Praças do Nordeste Mineiro, com apoio do Sindicomércio e do SESC. É uma forma de trazer alegria e diversão a pelo menos cinco bairros em torno do São Jacinto. O presidente da Associação dos Praças do Nordeste Mineiro diz que o evento é um anseio permanente em promover bem-estar às crianças e adolescentes. Aqui, ao redor, nós temos aqui o Jardim Iracema, o Boiadeiro, Matinha e Itaguaçu. Então, são aproximadamente cinco, seis bairros. A gente espera um grande volume de crianças. E isso aí já era pedido também pelos nossos associados. Um momento de lazer para as crianças dos associados e também para a comunidade. Foram montadas seis atividades pela equipe do SESC. Davidson e a equipe percorrem o estado a levar lazer, diversão e alegria para a criançada. Mas, segundo ele, os pais também se divertem. Os adultos brincam mais que as crianças. É como eu falei, né? São atividades para toda a família. Então, nós temos jogos, balões infláveis, pintura facial, espaço kids, uma oficina criativa, tanto para adultos, quanto para idosos, quanto para crianças. Viva a criançada! Viva o lazer, né? Viva a criançada! Viva a criançada! Viva a criançada! Viva a criançada!